Olá people, tudo bem? Sou Juscelene da Minflores de Fortaleza e na aula de hoje eu irei te ensinar um maravilhoso arranjo com a rosa ametista. Para esse arranjo eu irei utilizar os frisadores da rosa ametista, a sécula conjugada e o copo de leite riscado para fazer uma folha diferente. Esses frisadores maravilhosos são da nossa parceira de trabalho Fudifol. Também eu já quero te convidar para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, a nossa página do Facebook é Milflores Fortaleza. Vai lá, nos segue, tem conteúdos maravilhosos para vocês. Fiquem bem à vontade para vocês lá assistir, curtir e pegar aquele conhecimento. Tem o nosso Instagram, arroba milflores13. Se não conhece, vai lá, nos segue também. E se não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa um joinha e no final o seu comentário é muito importante para nós. Vamos para a montagem da nossa rosa ametista. Então, a rosa ametista, quando você tira o molde e faz, ela fica assim, que o formato dela é um coração na ponta e o bordado de dentro. Hoje eu trago para vocês a técnica de fazer a rosa ametista sem essa parte apenas utilizando o bordado de dentro, tá? Então, vou ensinar vocês como é que recorta, deixando essa parte aqui, ó. Você vai tirar essa borda e mostrar apenas a parte de dentro. Então, venho, ó, com a tesoura, vou recortando. Vou recortar duas pétalas aqui e mostrar para vocês. Ó, aqui está o recorte, deixando apenas a parte de dentro e a pétala toda. Então, essa é uma opção muito linda e maravilhosa para você montar sua rosa ametista. Em outra aula eu vou trazer ela com a borda, tá? Hoje eu vou tirar para fazer ela aproveitando o desenho de dentro. Então, todas as pétalas vão estar assim, retirar da borda. Essa cor que eu pintei aqui é uma cor goiaba, já é a cor do próprio EVA, fica super lindo. Então, não se prenda a fazer flor também só pintada. Aproveita as tonalidades maravilhosas que já vem no próprio EVA, que fica trabalhos maravilhosos, tá? Então, aqui, essa que eu fiz, eu pintei com anilina, tá? Essa daqui foi o EVA branco. Mergulhei no álcool, mergulhei na anilina amarela uma parte, depois na rosa e um pouquinho no lilás. Fica esses tons queimados. Essa outra aqui, você vê que é a mesma cor. Nessa cor aqui, eu dei mais ênfase, ou seja, eu pintei, mergulhei no álcool, mergulhei no amarelo, mergulhei só um pouquinho no rosa e um pouquinho eu queimei com a lilás. Então, já ficou outra tonalidade, por quê? Porque quando você pinta, a própria anilina que você usa, e como você colocou a quantidade pra mergulhar a pétala no álcool, vai fazendo essas diferenças, ó. Essa eu dei mais ênfase ao rosa e ao lilás. Essa eu dei mais ênfase, ou seja, eu deixei predominar mais o amarelo. Essa daqui, eu deixei predominar mais... Botei no amarelo, mas deixei predominar mais no rosa e no lilás. Então, o próprio EVA, a própria tinta, ao pintar, faz essas nuances. Mas todas são pintadas as mesmas tonalidades. E aí, você pode deixar umas pétalas mais claras, umas mais escuras, uma mais pro amarelo, uma mais pro rosa, pro lilás. Vai depender do que você está procurando fazer, tá bom? Ah, eu quero um arranjo bem surtido com essas cores, eu quero dar mais ênfase à cor tal. E aí, você vai fazendo, pegando a experiência e vendo essas diferenças. Então, vamos lá. Eu irei montar com cinco pétalas, uma rosa ametista. Dou corte em todas as cinco, entre uma pétala e outra. Vou preparar aqui... O pistilo da rosa ametista, eu vou usar aqui pistilos no arame, eu amarro. Vou descer e vou sempre amarrando mesmo, dando nós, né? Laçadas. Até terminar os cordãozinhos dos pistilos. Venho. Vou fazer com três, com um botão fechadinho, um botão aberto e uma rosa ametista. Por quê? Porque esse arranjo, que eu vou daqui a pouco ornamentar com vocês, vai ser um arranjo dentro de um aquário, de um vitrinho. Então, eu já vou fazer aqui proporcional e mostrar ao que nós iremos utilizar na aula. Então, já venho com a fita floral, ó. Faço o acabamento. Não deixando aparecer linhas, enrola. No segundo também. Pronto. Dormiu ali o arco pronto. Eu sempre gosto de abrir bem essas pontinhas do pistilo que fica aqui em primeiro lugar. Ó. Baixo. Pra que é isso, Juscelene? Pra justamente prender. Vocês vão ver quando a gente for montar a flor, tá? Deixa o pistilozinho organizado assim. Abra, deixa ele bem à vontade. Ó. Bem bonitinho. Esse aqui, no terceiro pistilo, Eu não vou pegar a maior quantidade, um pouquinho aqui. Mas, eu não vou botar arame. Eu vou enrolar o próprio pistilo aqui, ó. Com a fita floral. Mas, eu vou prender um pouquinho aqui com a linha. Pra deixar ele mais resistentezinho, assim, mais preso mesmo, ó. Posso enrolar só com a fita? Pode. Isso aqui é porque eu gosto de deixar ele mais presinho. Até mesmo pra, na hora de enrolar, Facilitar mais, né? Ó, venho. Já ficou mais fácil de enrolar juntinho. Tá bom? Abro também, como eu sempre faço, ó. Espalho aqui embaixo. Ah, eu posso fazer esse miolo com EV arrepicado, Com monofio. Posso fazer ele com sisal. Pode, viu? Você pode adaptar o seu próprio pistilo. E se você quer fazer o seu pistilo, Aqui, no nosso canal, Vocês têm uma aula preparando o seu próprio pistilo. Então, dá uma olhadinha, Que é muito interessante. Vamos para a montagem. Logo aqui da rosa ametista. Ó, daqui eu venho junto. Com o aramezinho 16, ó. Furo no meio. Que aqui já facilita. E vou fazer o quê? Eu vou colar esse primeiro botãozinho aqui, ó. Venho com a cola instantânea. E eu vou fazer a rosa ametista, A primeira pétala, dobradinha para dentro, ó. Venho. Fecho. Eu vou querer ela fechadinha. Botãozinho fechado, ó. Venho. Praticamente, na pontinha, Eu boto uma gotinha de cola só. Não preciso botar mais do que isso, ó. Faço um copinho. Aqui eu venho. Já passo cola aqui no pistilo, ó. Nas pontinhas. E um pouquinho abaixo. Ó. E deixo colar. Com essa pontinha aqui, ó. Que firmou bem. Agora, com todas as pétalas abertas. Venho com a segunda. Passo cola aqui abaixo da rosa, ó. E um pouquinho mais acima. E vou colocar todas elas desencontrando. Eu passei mais acima na lateral da rosa. Por quê? Porque eu quero deixar essa primeira pétala aqui aberta. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fechando. Pra fazer a rosa com o botãozinho desabrochando. Fechado, vai se abrindo. Até chegar, ó. Ao ponto de ficar a rosa. Então, eu venho. Essa segunda, eu já passo cola mais somente mais na parte de baixo. Fazendo um círculo. Ó. E procurando sempre desencontrar, né? Vai girando. Até chegar numa posição que vai deixando elas desencontradas. Cola. Venho com a quarta pétala. E agora, a quinta. Pronto, ó. Fiz ela no próprio arame dos costitos. Vou deixar ela aqui. E vou fazer agora os dois. Ah. Desculpa. Já vou colocar também logo a sécula, né? Vem, ó. Colo. A sécula conjugada. Vamos fazer os botões. Então, as duas séculas. Vou fazer um com duas pétalas. E o outro também com duas pétalas. Vou colocar... Mais puxadinho para o amarelo. Então, esse eu vou usar mais para o amarelo, ó. E vou usar esse mais para o rosa. Corto também. Então, eu vou fazer um todo fechadinho. E o outro... Um botão fechado e o outro aberto. Venho, ó. Vou colando. Quando eu quero um botão mais fechado, eu boto a gotinha de cola mais no meio da pétala. E levo para o meio. Todas. Se eu comecei nessa distância, eu coloco as outras do mesmo... Na mesma distância também, ou posição. Que aí, ele vai ficar fechadinho. E fechadinho por igual. Então, eu venho com o pistilo. Passo cola aqui nas cabecinhas, ó. E aqui no meio. E trago bem para o início da pétala. Como esse aqui já é para rosa, eu deixei bem maiorzinho os pistilos para aparecer. Venho. E agora, eu venho com a segunda pétala. Emborco. E eu faço a colagem aqui mesmo. Do copinho. Por quê? Porque eu vou colar desencontrando e proporcional à primeira pétala. Ou seja, deixando ela encostadinha. Se na primeira eu coloquei a gotinha no meio... Nessa que eu vou ficar um pouquinho mais aberta, eu não coloco na ponta. Mas no meio, ó. No meio, na metade e antes da ponta. E vou colando, ó. É como se fosse entre o meio e a pontinha da pétala. Ou seja, de acordo com o botão que você estiver fazendo, você vai procurando deixar ele encaixadinho. Essa dica é porque a gente já tem um pouquinho de prática. A gente sabe que o primeiro fica no meio, o segundo encostado. E tá bem certinho, né? E assim sucessivamente. Vem, ó. Passa um pouquinho de cola aqui. E aqui assim. Por quê? Porque essa cépula, eu não vou deixar ela aberta. Eu vou deixar ela fechadinha. Então, eu já vou também passando cola. Se tiver necessidade. Mas nas pontas aqui, ó. Da cépula. E vou deixando ela encostadinha. Olha que linda. Aí, aqui eu vou vir e vou colocar apenas uma folhinha. E a folhinha é pra ficar assim no meio. Uma folhinha maior, que é o design que eu quero dar pra essa rosa ametista. Um diferencial na folhagem. Então, venho. Não vai ser um arranjo com muitas folhas. Porque vai ter um design um pouco diferente. Vou enrolo. Vamos para o segundo botão. Então, o segundo eu vou fazer, primeira pétala fechadinha, gotinha no meio, ó. Gotinha no meio. Todas elas do mesmo jeito. Um pinguinho de cola no meio. E sempre tendo cuidado de botar a cola pouquinho. E quando eu venho com a pétala, eu cubro a cola. Porque se eu não cobrir, ela vaza. E essa cola, você já sabe que no amarelo, no laranja. Acho que é o pigmento da anilina, com o pigmento da... Com a química da cola. Que às vezes... Que às vezes não. Quase sempre ela queima, né? Mancha. Mas você tem que ter o cuidado. Nem manchou. Por quê? Porque eu coloquei o pinguinho de cola. E cobri com a pétala pra não... Mesmo que ela espalhe um pouquinho, ela não ficar aparecendo. Então, a gente vai sempre... Observando esses detalhes. De acordo com o que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo a melhor posição e a quantidade que a gente vai colocando. E vai pegando essas experiências que com o tempo a gente vai dominando e tendo segurança, tá? Pronto. Então, essa eu vou fazer aberta. A pétalazinha também é aberta. E aí, eu faço isso. Eu passo a cola aqui assim. E daqui, ela não passa, ela desce, escorre, né? Um pouquinho aqui no meio. Desencontro. E vou subir a pétala onde eu coloquei a cola. E vou colando. Segurando com calma. É instantânea, mas demora colar um pouquinho às vezes. Dependendo. Tem EVA que também demora mais. Ah, por que, Juscelino? Que é instantânea e tem EVA que eu vou colar e demora. Olha, isso aí depende da borracha, do produto que a empresa usou. Que aí nós não entendemos o porquê que acontece. Mas acontece. E aí, a gente vai vendo a melhor maneira de trabalhar. É o que eu falo sempre pra vocês. Vai depender do fabricando, de muitas coisas. E aí, a gente não vai questionar. A gente vai se adaptando àquilo que a gente tem, né? Se eu sei que essa aqui demora a colar, eu vou segurar mais um pouquinho. Se eu sei que se eu botar nesse EVA aqui ou nessa cor vai manchar, eu vou procurar uma maneira. Pra que a minha flor não fique manchada, colocando menos, escondendo, né? E aí, eu vou me adaptando também a tudo isso. Então, a gente vai observando, vai vendo que aqui pode ser, onde você pode melhorar, como trabalhar. E aí, a gente só consegue aprender mesmo isso na prática, fazendo. Então, é praticar. Vem. Duas folhinhas. Amarra bem, ó. Aqui eu já vou abrir. Abrir aqui assim. E vou vir com o meu botãozinho aqui. Eu vou deixar ele um pouquinho mais alto. Assim. Tá? Porque depois eu vou fazer uma colagenzinha aqui na própria folha. E vocês irão observar. Então, vou amarrar aqui. Você pode observar que acontece também de você colar sua folhinha bem colada. Mas, às vezes, você pode ter feito com um pouquinho de pressa. E a folha, ela pode descolar. Então, você sempre observe se a sua folhinha não descolou. Antes de entregar a sua encomenda pro seu cliente, como aqui, ó. Colei bem colada. Mas, como são muitas pétalas, ó. Ficou essa partezinha aqui. Então, eu sempre, quando eu faço meus trabalhos também... Ah, Juscelene, acontece? Acontece. Com vocês, comigo. Então, eu venho, ó, olho primeiro. Faço aqui do colo onde estiver precisando. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de fazer. Mas, tá olhando que precisa ser modificado, melhorado. Tá bom? Porque nós não somos... Nós não fazemos tudo perfeito, viu? Então, acontece com vocês. Acontece comigo. E assim mesmo. Ó. Vamos para a montagem. Então, aqui, argila. Vou montar nesse vidro aqui. Dentro do vidro. E já vou explicar também algumas dúvidas. Que as alunas sempre me perguntam. Juscelene, eu posso passar cola? Para colar? Como é que eu faço? Para ficar mais firme? Porque depois sai, né? Então, vamos lá. Eu boto cola branca. Principalmente... Essa cola, gente... É... Que a gente também trabalha... Pode ser qualquer cola branca, pode. Mas tem essas colas que a gente trabalha para biscuit. Que ela é como se fosse uma cola mais plástica, né? Resistente. E aí, ela firma melhor. Então, bota cola, ó. Argila. A gente tira proporcional. Ao que nós iremos precisar. Então, aqui, ó. Faz um rolinho aqui na própria mão. E de onde você for colocar... Onde você for colocar... Você vai deixando ele... A argila... De acordo... Com a... Vamos dizer... Com o jarro. Com o diâmetro. Esse aqui é um vidrinho. E eu sei que a argila... Eu não posso deixar ela muito... Ó. Vou mostrar bem aqui para vocês. Eu não posso deixar a argila muito encostada no vidro. Por quê? Porque ele tem que ter algum acabamento aqui. E a argila não pode aparecer. Então, eu vou fazer assim, ó. Mais fino. Vou colocar aqui dentro do jarro. Tá? E vou justamente cobrir a argila. Ó. Passei a cola. Vou procurar assim espalhar. Sem forçar muito. Pronto. Eu vou deixar aqui, ó. Você viu que aqui... Ficou solta aqui. Todas essas... Ao redor aqui da argila. Onde eu vou colocar o quê? Pedrinhas, musgos, raspas. Se o teu arranjo... É um arranjo como esse aqui meu. Mas para o rosa, para o amarelo... Eu posso pegar restos de EVA, sobras da mesma cor. Partir. Tá? Tipo umas pétalazinhas. Eu mostro já para vocês como é que eu vou mostrar. Umas pétalazinhas aqui seca. Mas que vocês podem utilizar as pedrinhas que você tiver. Então, aqui eu vou deixando secar. Tirando um pouquinho. Baixando a argila. Para ela ficar mais ou menos, no máximo, no meio do vidro. Quando a gente vai montar um arranjo no vidro ou no aquário. No aquário tem uma diferença que é uma bola. E você botar a argila bem baixinha. Ou nem precisa botar. Aqui não. É um arranjo no vidro. É vindo uma rosa de dentro do vidro. Para aparecer. E saindo do vidro. Tá por isso que eu coloquei até na metade do vidro aqui. Eu baixei a argila. Eu estou baixando um pouquinho. Para ficar até na metade. Então, observe esse detalhezinho. E nós vamos agora preencher aqui. Como eu falei para vocês. Então, eu vou colocar aqui musgo sisal. Vou colocar umas pedrinhas. E vou colocar também esse tipo... Casquinhas secas, pintadas, tá? É isso que eu falei para vocês. Está vendo aqui, ó? Rosa. Tem botõezinhos daquelas árvores que soltam botões. Que soltam florzinhas. Elas secam. Você pode pintar e aproveitar. A natureza é rica e oferece bastante desses acessórios para nós. Aí você também pode pegar as pétalas das suas flores que sobrou. As rebarbas. Corta. Pinta da mesma cor. Verde. Amarelo. Rosa. Da cor que é o teu arranjo. E já aproveita. Tuas sobras de EVA. Não joga mais fora. Tá bom? Porque serve para tudo. Tudo se transforma. Então, eu vou começar aqui botando um pouquinho de musgo sisal, ó. Aí você pega um aramezinho, palitinho de unha, palito de churrasco, um tesouro, o que você tiver na sua casa. E você vai botar ao redor, ó. Vai botando. E vai espalhando. Bota, ó. Vai aqui mesmo. Vai girando. Ó, para não aparecer a argila. Pedrinhas. Eu vou colocar agora as pedrinhas. Eu tô fazendo aqui, botando diversos acessórios, que aí você pode escolher o que você tem na sua casa e trabalhar, tá? Dando as dicas. Pode ser só um deles, gente? Pode sim. Não tem problema. Ah, eu tenho pedrinhas mais escuras. Tem que ser as pedrinhas brancas? Não. Pode colocar a pedrinha que você quiser. E um detalhe também, ó. Quem quiser trabalhar com essas pedrinhas aqui branca, você pode comprar ela branca. Natural, tá? Porque aqui ela não é branca. Ela é natural. Branca porque é a tonalidade que fica, né? Mas ela é natural. E você vai, o quê? Pintar com anilina. Justilene, anilina pega? Pega anilina. Pega aquelas tintas xadrez, né? Pigmento, viu? Você consegue pintar assim. E fazer a cor para a sua preferência. Tá? Então, eu vou botar aqui. Aqui eu vou colocar esses cascalhuzinhos que eu falei para vocês, ó. Vou colocar aqui em cima. É cascalhuzinhos porque são casquinhas de flores. Pintadas, tá? Então, eu vou botar aqui em cima. E vou deixar até aqui, quase em cima. Não em cima porque eu quero que apareça esse design do vidro. Vou colocar uma rosa aqui e a outra saindo. Então, aqui eu já preparei aqui, ó. O jarrinho. Todo preparado. Olha que lindo. Só assim já é uma decoração, né? Então, fica lindo. Aí, eu venho. Por isso que eu deixei aquele talinho menor. Dei aqui no meio da argila. Coloco a rosinha saindo de dentro aqui, ó. E você pega a tesoura, o marromizinho. E vai colocando a rosa. Ajeitando a pétala delicadamente. Para não furar, né? Você vai deixando ela viradinha para baixo. A pétala. Juscelena, eu posso deixar a minha rosa mais abaixo? Pode. Aqui é porque eu queria sair do mesmo de dentro. Da boca do vidro, como eu falei para vocês. Aí, se for deixar mais abaixo. Você coloca só uma bolinha bem pequenininha de argila, tá bom? Porque eu queria deixar ela assim, ó. Saindo da boca do jarro. Mostrando só um pouquinho aqui na lateral, ó. Por isso que eu vou baixando bem. Mostro já para vocês. Delicadamente. Ó. Deixei aparecendo aqui essas bordinhas. Eu queria, como eu falei para vocês, que era a minha intenção. E aqui eu venho. Ó. Vou dobrar aqui esse arame. E vou colocar aqui por baixo da rola, ó. Pego uma partezinha, tiro. Eu já sei onde está a argila, ó. Venho, sem furar. Aí, venho aqui. Coloco a pedra no lugar. Olha que lindo, ó. E é um jarro que é para dar ajustamento do design. Ah, eu poderia colocar mais folhas? Poderia. Mas, não tem uma necessidade. Por quê? Porque o estilo dele, que é dessa maneira. Olha que delicado. Que lindo. Tá, ó. E aí, aqui, depois de montar, você vai observar que pode colocar mais duas folhinhas. Então, no mesmo local, ó. Não precisa dobrar a pontinha. Você vem aqui. Ó. Um pouquinho mais alto. Vou botar mais duas folhinhas somente saindo aqui da boca do jarro, ó. Aqui é a primeira. Venho com a segunda. Pra fazer um design. Olha que lindo. E aqui está o nosso lindo e maravilhoso arranjo com a rosa ametrista dentro do vidro e saindo do vidro. Ficou lindo e maravilhoso, estiloso, elegante, tá? E espero que vocês tenham gostado. E um detalhe. Deixe sempre essa flor aqui, os botões mais altos. Não coloque essa primeira camada de folha quando for colocar isso aqui. Por quê? Porque pode não ficar na altura correta. Então, coloque só assim quando for montar um arranjo igual a esse. E depois você vem e coloca essas duas folhinhas para colocar na posição certa. Essa dica aqui pra vocês é muito importante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.